Muito bem, já de volta com o Agora, o programa da comunidade, quero falar com você aí do outro lado, meu amigo, eu estou numa expectativa aguardando a edição de número 2 do Agora é Festa na Praça 14, pra você sentir um pouquinho do que vem por aí. Solta o VT, diretor! Asia Fashion apresenta mais uma edição do Agora é Festa! Muita música, dito e diversão! E dessa vez o Agora é Festa vai ser solidário! Fique ligado porque já tem a atração confirmada! Subo do porrozão, rabo de vaca! E vamos botar pressão! Dia 27 de setembro! A gente espera por você na Praça 14! No Agora é Festa! Agora é Festa na Praça 14! E pra você que curte aquele pagode esperto, nós do grupo Culta Fresca já confirmamos presença! Dia 27 de setembro na Praça 14! A gente espera você no Agora é Festa! Agora é Festa na Praça 14! Nós somos a banda Pegada Sertaneja! Dia 27 de setembro na Praça 14! Venha curtir o melhor do sertanejo universitário! No Agora é Festa! Agora é Festa na Praça 14! Quando o assunto é Praça 14, é claro que a bateria show da Vitória Regia não poderia ficar de fora dessa! Dia 27 de setembro, pertinho da nossa quadra! No Agora é Festa! Agora é Festa na Praça 14! Patrocínio Amazonas da Sorte! E claro, toda sexta-feira tem atração do Agora é Festa aqui no programa da comunidade! O nosso estúdio hoje tá lotado porque quem está conosco é a Rabo de Vaca! Aliás, é sempre bom receber vocês! Eu nunca tinha recebido assim! Todo mundo junto, completinho! Aliás, foi bom abrir esse espaço! Deixa eu te perguntar uma coisa, Fico! Tá na expectativa? Expectativa! A gente quer agradecer vocês pelo espaço no programa! Dizer que a gente tá muito feliz! Convidar essa galera maravilhosa! Dia 27 no Agora é Festa! Tem Rabo de Vaca! E várias atrações! O bicho vai pegar na Praça 14! E tá todo mundo convidado! Aliás, vou te falar uma coisa! O pessoal da Praça 14 já tá também na expectativa! Porque lá na Zona Leste, meu amigo, foram quase 50 mil pessoas! A gente tava esperando um pouquinho, né? Um pouquinho, umas 30 mil! Mas deu 50 mil! Fazer o quê, né? E o pessoal da Praça 14, tu sabe, né? É competitivo! Ela tá lá reunindo, olha aqui! Então, eu acho que esse recorde quebra, viu? Se Deus quiser, a gente quer convidar essa galera massa mesmo de Manaus que gosta não só do forró, mas gosta do pagode! Gosta de outros estilos também! Pra marcar a presença! Que a festa vai ser maravilhosa! A gente tá se sentindo muito honrado de fazer parte desse evento! E os shows? Como é que tá a agenda da banda? Graças a Deus, tá lotadíssimo! Inclusive, no dia 26, um dia antes, vamos estar viajando com a banda! Mas vamos chegar dia 27 pra dar pressão na Praça 14! Quero agradecer a toda a nação forrozeira que pediram o Rabo de Vaca nesse evento maravilhoso! Viaja pra onde? Interior, na verdade, a gente tá viajando muito! É verdade, eu tô sem agenda aqui! Eu tô sem agenda aqui! A gente tá viajando bastante, graças a Deus! Esses dois meses agora, a gente quase não parou em Manaus! A gente quer agradecer a toda a galera do interior aí que tá ligando, os contratantes ligando pra gente! Pedindo o show do Rabo de Vaca, solicitando o nosso show! A gente tá viajando bastante! A agenda aqui eu não tenho de cabeça agora, mas a gente tá viajando bastante! Eu quero agradecer a você, ao espaço, e dizer pra essa galera do interior que quiser contratar o Rabo de Vaca, é 0, operadora 9136 1166! Faz de novo aí, diretor! Faz de novo aí, porque eu gostei desse jogral aqui, viu? Quem quiser contratar o Rabo de Vaca, é só ligar 0, operadora 929136 1166! A meia! Saiu, saiu, chegou aqui agora! Muito boa! Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul é nóis! É mesmo, Cruzeiro do Sul, rapaz, minha cidade natal, lá no Alto Juruá! É, é verdade! Olha, você... Pena que o sinal da TV inteira não chega no Cruzeiro do Sul, mas você do Alto Juruá, meu amigo, corra pra Cruzeiro do Sul, pegue o barco! Vamos de música! Já falaram do chefe, do barão, do empresário, mas esqueceu do forrozeiro e Figo de Alveiro fez essa aqui! Vamos nós! Todo dia na balada, bebe com seu dinheiro, quem é, quem é, quem é? É o poder! Tá sempre com os amigos, é o reino de madeiro, quem é, quem é, quem é? É o poder! Vamos nós! E vai pra barra todo dia, ele não quer nem chave, curte com a mulherada, bebê, 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 bebê! Todo mundo gosta dele, tá sempre com o dinheiro, ele é boa vida, é um forrozeiro, e não é vacilona, sabe dançar, não sair, e quando tá na barra, lá no dia de copinho, e gosta de chalar, ele é o cara, tá na área VIP, bebendo com a mulherada! Não gostar de confusão, sai do seu carrão, só pra se divertir! E não é rico ou milionário, mas não é qualquer otário, e fazê-lo isso um pouco! Todo dia na balada, bebe com seu dinheiro, quem é, quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro, tá sempre com as amigas, rainhado de madeiro, quem é, quem é, quem é? E todo dia na balada, bebe com seu dinheiro, quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro, tá sempre com os amigos, é o reino de madeiro, quem é, quem é, quem é, quem é? É o forrozeiro! Festa dia 27 Festa dia 28 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 Festa dia 28